Olá, Ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Sou o Rafael Zatinsk e estou aqui hoje com a Catarina Donato. Tudo bem, Catarina? Olá, Ferrenhos. Olá, para mais um episódio. E estamos hoje com o Rodrigo Livramento. O Rodrigo que hoje em dia está ocupando o seu segundo mandato na Câmara de Vereadores lá no Jaraguá do Sul. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Estou indo para o segundo mandato agora. Acabou de acabar a eleição, agora vou ser o mais votado, mais responsabilidade. Parabéns pela eleição, Rodrigo. Obrigado. Vamos lá. Rodrigo, gostaria de saber como é toda essa jornada de ser um candidato até conseguir se tornar um vereador. Como é os desafios disso? Olha, são bastante grandes. Eu sempre, desde criança, gostava de política, mas nunca gostava de políticos. E aí a minha aproximação com o movimento liberal e com a política começou quando eu decidi me filiar no novo. Eu estava num dia tão revoltado com a baixa qualidade dos políticos e a gente elegendo bandido. E eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa. Provavelmente esse negócio de política não vai dar certo. Mas eu preciso fazer a minha parte para tentar que dê certo e pelo menos eu preciso tentar. Porque aquela coisa, né? Se você só reclama e você espera que alguma coisa mude, você está esperando que no fundo outra pessoa faça a mudança por você. E aí eu estava lá no auge dos meus 20, 21 anos de idade. Resolvi me filiar no partido novo. Aí fui numa reunião, gostei das pessoas que estavam lá. Pareceu que não eram ladrões, que não estavam lá para se perpetuar no poder. E eu falei, olha, esse tipo de pessoa é que eu quero. E eu comecei a participar do partido. Aí levei o partido para a minha cidade. Eu sou de Jaraguá do Sul, no interior de Santa Catarina. Uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, perto de Joinville. que tem uma ideia, uma cidade mais de empreendedorismo. Uma cidade que parece o Vale do Gaut, assim, do John Gaut. Tem bastante empreendedores, bilionários. Parece que eles criam, assim, uma redoma, um oásis dentro do Brasil. Claro que resguardado as devidas proporções. E a gente começou. E eu queria atrair pessoas boas para a política. Eu queria apoiar pessoas boas, empresários de sucesso, pessoas com reputação ilibada, com capacidade já demonstrada, que defendessem valores e princípios liberais. Só que essas pessoas, geralmente, não querem se envolver com a política. Elas não querem participar. E uma frase que marcou quando a gente foi falar com o empresário foi que ele disse que entrar na política era igual entrar num chiqueiro, cheio de lama, lutar com porcos, vestido de um kimono branco e querer que você saia limpo. Ou seja, é impossível. Eu acho essa uma frase muito derrotista, muito simplista para dizer que não consegue se mudar. E na época eu já estava como líder do Novo. Eu não queria ser líder do Novo. Mas foi um processo meio que natural. Eu tinha vontade de fazer as coisas acontecerem. E mais ninguém queria ser candidato. Encurtando a história, eu acabei decidindo me tornar candidato porque mais ninguém queria. Não era uma coisa que inicialmente passava na minha cabeça. Fui eleito o segundo mais votado em 2020. Uma eleição muito difícil. Tinha mais de 200 candidatos aqui na cidade. A maioria usando grana que não sabe de onde. E aí o cara é secretário de obras e faz o asfalto. Depois cobra o voto. Outro é secretário de habitação. Dá uma casa ou promete uma casa. Depois pede voto. Aquela coisa toda. Dois ex-prefeitos não se elegeram. Uma ex-senadora não se elegeram aqui na minha cidade. E eu me elegi o segundo mais votado, o vereador. E agora, recentemente, fui para a reeleição. E acabei sendo o mais votado da história da minha cidade. O recorde era 4.100 votos. Eu fiz mais de 6.000 votos e bati o recorde de longe. Foi uma eleição muito bacana porque na Câmara você geralmente se sente sozinho fazendo o certo. E aí essa eleição mostrou que vale a pena fazer o certo. E que é possível você ser liberal, você ter convicções firmes, você votar contra projetos temagogos, projetos de esquerda, projetos populistas. E mesmo assim ser valorizado por grande parte do público. Deu certo. E é claro, eu tentei aqui reduzir um pouco a minha trajetória política. Mas tentando ser um pouco mais obtivo na resposta da pergunta, para eu me tornar vereador, eu estudei bastante. Me envolvi bastante, me preocupei bastante e me preparei para esse cargo. Tanto no lado técnico, eu fiz pós-graduação, sou pós-graduado no Instituto MIS Brasil. Eu estudei direito, me formei em serviços jurídicos, eu morei fora do país. Estudei justiça criminal nos Estados Unidos. Também estudei políticas públicas. E atualmente estou estudando na área de macroeconomia e gestão de portfólio. Mas, sendo bem sincero, apesar de ser importante esse lado técnico, para a eleição o que mais conta é política, você saber fazer política. E aí eu comecei no centro acadêmico da faculdade. Na verdade, eu comecei na quarta série quando eu decidi ser líder de turma. Mas aí é uma longa história. E me envolvi nos movimentos liberais, me envolvi no Partido Novo. E estudei como que venci uma eleição. E estudei público-alvo, um monte de coisa, né? Me preparei para isso. Foi uma longa construção. Desde os meus 21 anos de idade, agora estou com 29. 8 anos, vamos dizer. Nossa, isso é muito impressionante. Você foi eleito no primeiro ano que o Novo estava na sua cidade, então. Com uma chapa, era só você? Era... Não. Tinha um mais, né? O Novo lançou 10 ou 11 candidatos. Na primeira vez. Na época, pediu 16. E foram eleitos dois vereadores. Eu ia ser lei chapa aqui em Jaraguá. Nós, na verdade, até essa eleição... Em tese, nós ainda somos. Nós temos a maior bancada proporcional do Novo em todo o Brasil. Nós temos 18% da Câmara, porque nós somos em dois vereadores. E aqui a Câmara é bastante enxuta. A sociedade, ela se mobiliza, se mobilizou e conseguiu reduzir ao mínimo a quantidade de vereadores da cidade. Então, a gente só tem 11 vereadores e nós temos dois do Partido Novo. O que representa 18% da Câmara, que ainda, até o final deste ano, é a maior bancada, proporcionalmente, falando do Novo, em todo o Brasil. O que tem muito a ver com os valores da cidade, os valores da região. O Rafael Lima costuma dizer que aqui é o vale da privatizada, porque o pessoal aqui gosta de privatização e tu pode defender isso livremente, sem perder voto. Nossa, impressionante. Eu vou querer dar uma passada já na sociedade para conhecer. Impressionante mesmo. Quais são as pautas que normalmente são defendidas na cidade? Cada cidade tem sua peculiaridade, de certa forma. Eu me elegi falando um discurso muito de combate às várias práticas da política, de privilégios, mornomias, que é o discurso do Partido Novo, mas também de corte de gastos, inovação. Minha primeira eleição. Essa outra eleição, eu já tinha um trabalho muito forte de fiscalização. A gente fiscalizou bastante aqui na cidade, mais 100 milhões de reais fiscalizados, conseguiu recuperar muito dinheiro de irregularidades que foram encontradas, tirei muitos poderosos do poder, que eram intocáveis. Sabe que toda cidade tem aqueles caras ali que são donos do poder, né? E a gente conseguiu incomodar muito essas pessoas e foi muito bacana, assim, corte de gastos. É a pauta liberal mesmo, liberal na veia. E mesmo com essa pauta liberal, o mais interessante é que às vezes tem gente de esquerda que vota em mim porque sabe que eu sou honesto, sabe que eu não estou lá para a política para me beneficiar e acaba votando mesmo assim, mesmo eu falando de privatização, de tudo aquilo que a esquerda não quer. E como que foi isso? Você foi eleito, chegou lá, primeiro dia, um mundo assim, um monte político que imagino que provavelmente não queria você lá, né? Porque você vinha com a pauta contra privilégio, que é o que a maioria quer. Como foi essa aceitação deles lá? Como que você fez para conseguir passar suas pautas? Porque a gente fala fiscalização, parece uma pauta um pouco ampla, né? O qual o trabalho do vereador? Aqui na minha cidade falam que o trabalho do vereador é votar nome de rua. Eu acho que existe. E eles mesmos confirmam, tá? Então assim, como que foi, estando lá, primeiro dia, no começo, como que foi a aceitação deles por você e como que você fez para superar essas barreiras? Foi péssima a aceitação. Foi péssima. Eu tomei pau desde o primeiro dia. Eles queriam o impeachment no meu primeiro mês de mandato. Nossa! É, porque a gente começou primeiro dando exemplo, né? Fazendo o processo seletivo para os cargos comissionados, abrindo mão de todos os privilégios e mordomias. Eu tenho um gabinete de custo zero. E aí você começa a incomodar e você começa a constranger os outros pelo exemplo. A gente foi o primeiro que fez o processo seletivo para a contratação de cargos comissionados, mas não foi mais o único. Teve um outro vereador que não era do novo, era de um partido tradicional, nem me lembro agora o partido que ele era. Ah, União Brasil da vida, sabe? E ele também acabou copiando. E que bom que copiou. E aí o legal é que os outros depois também começaram a pegar assessores técnicos porque eles vinham consultar os nossos assessores. Porque nós tínhamos lido o projeto e eles não leem sequer o projeto. Infelizmente é assim, né? Tem uma frase que fala que, sobre leis e salsichas, uma vez que você sabe como elas são feitas, você não as engole mais. E a verdade é que as leis são feitas da pior maneira possível, com jogo de interesse, com o vereador, autor da lei, sem conhecer a própria lei, sem pensar em como a lei atinge a sociedade. É exatamente isso. É ridículo. É muito triste. E pessoas que não têm a menor capacidade de fazer esse tipo de resolução de problemas da sociedade, né? Aí quando a gente entrou lá na Câmara, o nosso primeiro projeto também foi um outro projeto bastante polêmico, que era da proibição de vereador assumir cargo em secretaria, que aqui na nossa região é bastante forte, a sociedade se mobiliza contra isso. E aí a gente tocou na filha de todos os partidos, né? Porque os partidos se protegem, todos eles. Igual o Congresso. Todo mundo lá junto e misturado, sem ter um do Congresso. E aí a gente conseguiu ter a gana de todo aquele exército de cargos comissionados que tem na prefeitura, todos os políticos tradicionais lançaram as armas contra a gente. E eu, como sempre fui muito revoltado, não tive nenhum problema de comprar briga com todo mundo. Só que eu aprendi uma coisa depois com bastante dor, é que não dá pra comprar todas as brigas ao mesmo tempo. Você tem que escolher as brigas que você quer comprar em cada momento diferente. Porque todo mundo aí lançou as armas contra mim, usou a máquina, usou a imprensa da cidade pra me bater e descer o sarrafo. Aí foi bem difícil, não consegui aprovar nada. No começo, depois sim. E uma lei que você se orgulha de ter aprovado? Nossa, tem várias. Mas uma lei que eu acho que é bem marcante é da transmissão ao vivo das licitações públicas. Antigamente, você tinha a licitação, mas não tinha nenhuma forma de aumentar a participação das pessoas, de ter segurança jurídica, de impedir maracutaias que acontecessem durante a execução da licitação. E a gente conseguiu aprovar essa lei. E essa lei é muito significativa porque a gente sabe que, infelizmente, muitos políticos têm interesses em licitações, mas de tão boa que ela é, de tanto que a gente conseguiu mobilizar a sociedade em prol disso, a gente conseguiu aprovar a lei. É uma lei que tá valendo e faz toda a diferença na sociedade. Mas tem várias outras leis, lei dos naming rights, sandbox regulatório, lei do Alvará de tal, pra reduzir burocracia. Nossa, só de transparência tem mais de 15 leis que eu consegui aprovar no meu mandato. O meu mandato foi um mandato de muito resultado. Porque no começo eu cheguei lá atirando em todo mundo. Depois eu continuei atirando, mas atirando calçado que eu tava protegido. E eu consegui ter um equilíbrio muito bom em fiscalizar mais de 100 milhões de reais, de conseguir tirar poderosos do poder, de conseguir barrar licitações fraudulentas, mas mesmo assim conseguir ter um mandato propositivo e de resultado, de leis aprovadas que fazem a diferença na sociedade. Então isso é uma coisa que eu me orgulho muito, de conseguir ter esse equilíbrio entre não ficar quieto e manter a sua independência e conseguir dar resultado. Porque geralmente outro faz um, outro faz outro. Outro dá resultado e aprova várias coisas e aí tu consegue acordos e tal, ou você fala tudo o que tem que falar. Eu consigo fazer as duas coisas, então eu tenho bastante orgulho do meu mandato. Eles já se acostumaram com o fato que você tá lá ou ainda tem a briga rolando? Que você veio pra ficar. Então assim, o mais legal é que eu consegui o respeito de todos os políticos tradicionais que não são bandidos. Porque eles entendem que eu tenho uma ideologia, eles entendem que eu tenho uma pauta, que eu tenho um eleitorado que me apoiam e eles respeitam isso. Eles sabem que não é do lado pessoal. Os bandidos, é claro, eles nunca vão entender, né? Eles acham e até recebi umas propostas indecentes agora que eu quero buscar a presidência da Câmara no que vem, que é um desafio muito maior porque tem que negociar com políticos. E eu tenho ao meu favor agora a votação, que foi histórica na cidade e tal, mas vem aquelas propostas de benefícios pessoais, benefícios de eleição, e vou abrir cabo eleitoral e vou abrir apoio pra eleição, não sei das quantas. Não é o meu estilo de político. Uma hora e eles vão entender, todos vão entender. E como que andam essas conversas assim? Porque o que eu vejo de problemático em grande parte das prefeituras é a velha política sempre tá vencendo, certo? Que nem, eu tava até conversando contigo anteriormente, eu sou de Itabaté. E pô, se não me engano tem 14, 15 vereadores lá. E desses 14, 15, 12 são da velha política. Ou seja, os 12 já estão lá e sempre são os mesmos, né? Como que é conversar com esse pessoal que já tá mais consolidado lá, que você falou, né? Que tem a parte que é bandido e tem a parte que é honesta, mas como que eu posso dizer? Como consegue manejar esse processo? Uma boa pergunta. Eles, geralmente, o Adriano Janturco também explica esses processos de pork barrel system e low growing e tudo mais, que são processos de você vota no meu projeto, eu voto no seu, eu vou atender os interesses de um nicho específico, e aí eu vou manter esse nicho específico comigo. E eu sou um vereador que nunca tive problema de votar contra projetos polêmicos. Ah, por exemplo, teve moção sobre o piso nacional da enfermagem. Era uma porcaria de uma moção, não ia fazer sentido nenhum. Mas eu achava errado você fazer qualquer movimentação e sinalização da moção da enfermagem. Eu fui o único vereador que votou contra. Eu tomei um pau gigantesco aqui na cidade, todos os enfermeiros. Só que eu ganhei um respeito muito grande dentro da Câmara de Vereadores ao fazer isso. Tem também dia da dona de casa, dia do Demolei, dia do Gipeiro, dia da borboleta, dia não sei das quantas. Eu voto contra todos esses dias. E aí consigo também inimizades com muitas dessas classes que querem os seus respectivos dias aprovados. Só que, ao mesmo tempo, eles entendem que eu não estou lá para fazer média com público 1 ou público 2. Eu tenho uma ideologia, eu vou seguir ela de maneira ferrenha, meus princípios e os meus valores. E, aos poucos, eles vão entendendo que a negociação comigo é mais difícil. E aí, quando tu não abre espaço para negociar esse tipo de, ah, eu voto no teu projeto, eu voto no meu, eu faço vista grossa para isso e tu faz para mim aquilo, você acaba sendo jogado de fora dessas conversas e não tem essa conversa. Eu acabo... A minha negociação, o meu apoio é muito com o público, com as pessoas, com as redes sociais, com a mídia, com aquilo que é certo. É o que eu procuro fazer. É, eu imagino que você tenha muito desafio lá. E você tocou num ponto interessante antes sobre a mudança pelo exemplo. Eu acho que isso é uma coisa que, para a gente mudar o Brasil, é assim que a gente vai conseguir um resultado em Brasília, nas cidades mesmo. É muito fácil chegar e falar, ah, o Livramento conseguiu fazer isso em Jaguará do Sul. Então, assim, por que a gente não consegue trazer essas práticas para outras cidades? Você vê um movimento nesse sentido? Como que a gente consegue copiar o que você fez aí e replicar em outros lugares? Eu vejo, sim. É um movimento de longuíssimo prazo. Longuíssimo, não sei, mas é longo prazo, porque o ser humano é imediatista. Mas, por exemplo, nessa eleição que eu fui candidato a vereador, teve outras seis ou sete pessoas que me apoiaram na minha primeira campanha que decidiram se tornar candidatas a vereadores. E isso é muito bom. São pessoas todas liberais, todas empreendedoras. Não todas empreendedoras, mas empreendedoras não de empresa, mas no sentido de buscar risco e arriscar. E isso foi graças a um trabalho que foi feito, foi reconhecido e eles tentaram se inspirar e foram também. O meu primeiro suplente, que foi candidato a Partido Novo, na minha outra eleição, ele tinha me apoiado. E era um cara que nunca tinha participado da política assim como eu. Ele surgiu do nada. O Jaraguá é vizinho de uma cidade chamada Corupá. Corupá é um município que deve ter 20 mil habitantes, é bem pequeno. E lá a gente conseguiu eleger um prefeito do Novo. Mais um prefeito do Novo. Que tem o desafio de tirar uma cidade que também tem bastante escândalo de corrupção pra se tornar uma cidade de referência no país. E além disso, lá eles elegeram outros três vereadores do Novo, em uma Câmara de nove vereadores. Ou seja, eles vão ter mais de 30% da Câmara. Por isso que eu falei até agora que a gente tinha a maior bancada proporcional do Novo no Brasil. Porque a partir de janeiro, o Corupá provavelmente vai ser a maior bancada proporcional do Novo no Brasil. A gente vai ter mais de 30% de uma Câmara de Liberais. Isso é fantástico. Uma coisa que a gente nunca viu no Brasil e que a gente está fazendo histórica. E eu sei que eu tive a minha parcela de contribuição com isso. Que eu ajudei a montar o partido na cidade vizinha. Que eu ajudei indo nas reuniões e inspirando mais pessoas a se candidatar. Então, não vai ser rápido. Mas, vai acontecer. A gente precisa ter resiliência, muita força de vontade, muita perseverança. E nos agarrar nos nossos princípios e valores. Porque tem muita gente que começa nesse caminho e começa fazendo certo, mas depois chega lá na política e se perde. Porque a verdade é que se você quer atalhos e benefícios pessoais, é mais fácil você fazer política em outros partidos, de outras formas, do que você fazer política da forma certa. O ser humano é movido por maximizar a sua satisfação pessoal. Todas as nossas ações, na nossa vida, elas caminham em direção a esse sentido. Então, é muito difícil você ter pessoas que conseguem enxergar no fazer o certo e não se desviar e não justificar os meios pelos fins. A gente tem que tentar seguir os nossos princípios e ter visão de longo prazo. É isso que eu acredito. É um grande problema, em si, que envolve a moral, que a gente acaba corrompendo a visão de um vereador por conta que vereador a gente já pensa, ah, não, é bandido. Parte política em si. Então, é muito difícil a gente conseguir... Eu vejo um vereador e eu já fico com medo. É complicado, né? Porque a gente olha o cenário e estamos acostumados com um ambiente onde só tem bandido. Só tem pessoas que querem tirar proveito. É difícil, né? Ter que lidar com isso. É bem difícil, mas a gente tem que lidar com a realidade. Dizia em Ren, você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Ignorar a realidade que só tem bandido na política, que a maioria é bandido, significa que você vai ignorar isso e vai continuar do mesmo jeito que está. E a gente vai sofrer as consequências na sociedade. Então, a gente não pode ignorar a realidade. A política está ruim. O que a gente vai fazer? Nós vamos nos omitir? Vamos continuar deixando a política ruim? Ou a gente vai participar e colocar a nossa voz para ser ouvido? E eu optei pelo segundo caminho. Tem alguém que você acha que te inspirou a fazer essa mudança? Alguém que você viu fazendo, dando exemplo, e você falou, não, quero seguir também lá atrás quando você resolveu se candidatar? Não sei dizer, sabe? Em termos inspiracionais, não da política, eu acho que o Guga é um cara que me inspirou muito na minha vida. O Guga é um cara muito humilde, apesar de ter alçado os voos mais altos dentro da carreira dele como tenista. No começo eu comecei vendo os vídeos do Arthur Duval e a coragem dele me impressionou bastante. Depois eu fui para o Rafael Lima e comecei a entender as ideias do libertarianismo, do liberalismo. Me inspirou, me ajudou, fez minha base, os artigos do Instituto Mises Brasil. Mas o que mais me inspira é ver pessoas comuns entrarem na política, sabe? No Novo tem muito isso, de pessoas que nunca participaram da política estarem lá. Então, eu quando entrei no Novo, eu acabei me tornando líder da minha cidade. e eu viajava o estado de Santa Catarina inteiro para conseguir ouvir outras apresentações do Novo. A apresentação era a mesma, padrão, só que contada por diferentes pessoas e com diferentes exemplos, portanto, para poder melhorar a minha performance e apresentar o Novo na minha cidade, converter mais filiados e fazer o projeto ganhar escala. E toda vez que eu ia, e até hoje eu vou lá numa apresentação do Novo, e eu vejo aquela senhorinha, eu vejo aquele cara, eu vejo aquele jovem, eu olho no olho daquelas pessoas e falo, cara, eles não precisavam estar aqui, eles realmente estão se dedicando para melhorar a vida das pessoas. Isso me dá uma energia muito grande, me dá uma força muito grande. Tem muita gente do bem que está lá querendo fazer alguma coisa, ou só está lá participando, sentado na cadeira e está dizendo, eu estou aqui. Esse senhorzinho, eu acho que é a minha maior inspiração, que são vários, né? O senhorzinho, a senhorazinha, o jovenzinho, qualquer pessoa. A pessoa do bem que senta lá e fala, pô, estou contigo, essa é a minha inspiração. Nossa, isso para mim vale demais. Eu perguntei isso porque eu vejo muito, dentro da política como uma corrente. Então, você tem uma pessoa ou várias pessoas que te inspiram a trazer essa mudança e aí você saiu da indignação para a ação, né? Que é uma coisa que fala bastante no nome, uma frase que eu até gosto bastante. Saiu da indignação para a ação. Você está inspirando outras pessoas a fazerem também. E aí eu falo, se você está indignado com a situação no nosso país, faça você também a mudança. Saia da indignação para a ação. Porque a gente pode ficar reclamando ou fazer alguma coisa. E você pode ser aquele elo que vai unir várias pessoas depois. E se você deixar de fazer a sua parte, aquelas pessoas que você influenciar, que você ia trazer para a mudança também, vão deixar de fazer alguma coisa. Então, quanto mais pessoas a gente tem se mobilizando, mais as pessoas incentivam outras pessoas. E isso acaba virando um processo gigantesco. Por isso que precisa de cada pessoa fazendo a sua parte, mobilizando e trazendo mais pessoas que vão fazer a sua parte, que vão se mobilizar. Ah, mas eu não tenho um alcance grande. Ou poucas pessoas vão ver o que eu quero dizer. Se você influenciar uma pessoa, aquela pessoa certa, ela pode trazer um resultado que você nem imagina. Então, acho que essa mudança que a gente quer ver no nosso país precisa partir da gente. E eu vejo muito candidato agora depois dessa eleição que às vezes está meio desanimado, que não conseguiu entrar, não conseguiu o resultado que queria. Eu queria falar principalmente para essas pessoas, né? E também saber como que você acha que as pessoas... Como que vocês lidam com isso aí? Essa frustração de às vezes achar que não consegue mudar e como superar isso para a gente conseguir fazer e trazer essa mudança que a gente quer ver. É, o ser humano é muito imediatista, mas eu concordo 100% com a tua análise. Eu, antes de entrar no Partido Novo, antes de entrar na política, eu sequer tinha redes sociais. Eu sempre fui um cara introvertido e odiava contato social. Não gostava nem de abraço. E eu acabei me colocando na situação de me expor publicamente para falar de política, para tirar do meu peito a indignação que eu via das coisas erradas vindas da política. Aí eu decidi criar uma rede social, aí eu decidi começar a participar de reuniões políticas, aí eu comecei a me manifestar publicamente. Hoje eu tenho uma rede social grande, hoje eu tenho uma escala grande, hoje eu consigo abertura em vários canais de comunicação, mas há oito anos atrás, há nove anos atrás, não sei exatamente quando eu entrei, eu não tinha nem rede social. Eu era um cara dentro do meu casulo, e aí essa vontade de fazer a diferença me fez querer me expor. E hoje eu consegui inspirar várias pessoas, e hoje talvez eu fiz a diferença de vereadores já serem eleitos, de outros, com certeza, se tornarem candidatos, e muitos ainda estão por vir. Então, talvez, tem algum jovem nos escutando aí na casa dos seus 20 anos de idade, 18 anos, 15 anos, e eles falam, eu não posso fazer nada. Eu estava no teu lugar há poucos anos atrás. Eu talvez estava até pior do que você, porque quem não tem rede social hoje em dia, eu não tinha, não tinha Ocult, não tinha Facebook, não tinha nada. Nada, 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 nada. Eu só via jornal, eu via lá as coisas da época, e acompanhava frustrado com indignação. E os caras que eu via no jornal naquela época, que para mim pareciam intocáveis, hoje são meus companheiros de trabalho, hoje estão em cargos mais baixos do que eu. Hoje eu sou o vereador mais votado da história da minha cidade. E o que eu fiz de diferente? Nada. Não fiz nada demais. Eu só me dediquei, me preparei, estudei e estou aqui. Agora, se tu perguntasse para o Rodrigo de 8, 9 anos atrás se eu sabia, se era possível estar aqui, eu diria que é um sonho utópico. Mas não é. Só tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. A gente fala tanto do individualismo, é isso, cara? Tu tem uma vontade, vai lá e faz. Coloca na tua cabeça, executa e faz. Perfeito. Olá, Ferrenhos. Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente em nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela? Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, arroba Instituto Damos de Ferro. Como que tu consegue converter, por exemplo, todo esse conhecimento que tu adquiriu, todo esse conhecimento que você esteve estudando, para o povo, para conseguir mostrar para o povo que olha, tem, se você não segue, tem autoridade nisso. Porque não ficar naquele tecnicismo, certo? Para conseguir traduzir boa parte do que você fala. Olha, é um processo contínuo de aprendizado. Na campanha, quem é candidato sabe que nos primeiros dias de campanha tu tem um discurso. E aí vai passando a campanha, tu vai aprimorando. Vou dar um exemplo um pouco mais prático focado em campanha. Quando eu via um carro de uma pessoa de alto padrão, eu entendia que o público dela tendia para um canal. As preferências dessa pessoa tendiam para um perfil. Então eu costumava falar da minha formação. Eu estudei direito, me formei em serviço jurídico, estudei políticas públicas no INSPER em São Paulo, fui aluno do RenovaBR, primeira escola de liderança política, estudei criminal justice nos Estados Unidos, me formou... Coisas que a pessoa valoriza. Quando eu vi uma pessoa mais simples, que talvez pudesse até ficar um pouco desconcertada com eu ter um currículo maior do que o dela, eu ia para um outro lado. Eu sempre fui indignado com política desde criança. O meu pai, quando era criança, ele, infelizmente, foi ameaçado de morte por outros vereadores políticos da cidade dele. Isso me indignou muito, eu sempre vi muito as coisas erradas na política e decidi entrar para fazer a minha parte, porque só reclamar não dá. E hoje eu sou um vereador que não usa nenhum privilégio, não tem cargos na Câmara, recuso as mordomias e estou na política para fazer o certo. Então, eu vi o público-alvo e moldava. Só que tu não vai descobrir isso da noite para o dia e não tem um discurso pronto. Tu vai encontrando no meio do caminho e vai muito daquilo que tem a ver com a tua história. Eu contava a história do meu pai, contava a história de quando eu era criança, eu contava a minha história, dos meus estudos, mas não é a história perfeita. A história perfeita é a história de cada um de vocês com a pessoa que você está falando. e essa é uma trajetória. Ah, talvez eu não tenha uma narrativa tão boa quanto a tua. Você não tem hoje, mas cada um tem a sua boa narrativa. Política é muito a respeito de comunicação. E comunicação não é o que você faz, ou o que você tem, ou o que você é. É como as pessoas entendem aquilo que você é. Não tem problema se você não tem ainda a faculdade completa, não tem problema se você não tem, teve um pai ameaçado por político. Você vai encontrar um elo aí de ligação, de conexão emocional com as pessoas e vai conseguir fazer essa conexão. E que conselho você daria para esse jovem que a gente falou que quer sair da indignação para a ação, mas não sabe por onde começar? Eu sei que é difícil porque cada um tem uma trajetória, cada um tem um estilo, cada um tem uma coisa que acredita, para ajudar aquela pessoa que quer começar e, putz, estou completamente perdido. O que você diria? Eu diria para a pessoa se juntar com mais pessoas. É muito difícil você fazer esse caminho de entrar na política sozinho. então tenta buscar outras pessoas, converse com seus amigos e depois as coisas vão surgir de maneira mais facilmente. Eu, quando fui entrar na política, eu não conhecia ninguém dentro do Novo e teve um fato que me fez entrar na política. Eu era voluntário das Olimpíadas do Rio 2016 e eu fiquei hospedado na casa de um amigo meu que eu conheci nos Estados Unidos quando eu estudava lá e eu passava no meio das favelas do Rio e eu sou de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, para quem não conhece, é uma cidade que tem um IDH super alto e nunca tinha saído daqui. Eu nasci em Floripa, morei lá em Floripa e morei em Jaraguá, mas nunca tinha ido para o Rio. E aquilo ali, para mim, era outro Brasil, era outro mundo. Eu passava no meio das favelas, aí chegava no Parque Olímpico, via aqueles elefantes brancos lá, bilhões que iam ser jogados fora. Eu estava andando lá na frente do Parque Olímpico, eu falei, vou ligar para um cara. Era o único cara que eu já tinha falado sobre o Partido Novo, sobre política, que eu sabia que ele tinha interesse. e eu liguei para ele e falei, poxa, Chico, Chico era o nome dele, vamos se filiar no Novo, vamos fazer isso acontecer, vamos fazer a nossa parte, eu não sei se vai dar certo, mas a gente precisa tentar que dê certo. Ele falou, olha Livra, Livra é meu apelido, sobrenome Livramento, olha Livra, eu não sei se, eu não sei o que está te motivando, mas eu te vejo muito idealista, eu vejo o Projeto Novo muito idealista, muito purista, mas isso nunca vai dar certo. A gente está no Brasil, nunca a gente vai conseguir mudar isso. Daí primeiro veio aquele balde de água fria, pô, que droga, né? E eu não vou fazer isso sozinho, eu pensei, né? Tinha 21, 20, 21 anos de idade ali, sozinho, nunca tinha, conhecia ninguém na política, nunca conhecia ninguém do Novo, mas daí quando ele desligou, eu falei, ficou na minha cabeça, cara, isso é muito idealista. E eu falei, cara, só se tiver uma coisa muito idealista, muito certa, muito correta, para conseguir brigar, bater de frente com a política, porque senão você se perde, você se mistura com o bolo, e aí você não consegue, você tem que entender isso. E aí o que eu fiz foi procurar alguém do Novo, e aí eu saí de Jaraguá, Jaraguá fica cerca de 3 horas de Floripo, saí de Jaraguá, fui até Florianópolis, que era o único lugar que tinha a reunião do Novo, aí dos filiados, e quando eu fui lá, vi esse grupo, aquilo me deu mais força, para montar um grupo em Jaraguá, daí a gente começou a fazer a primeira reunião, a gente fez a primeira reunião do Novo em Jaraguá do Sul, lá atrás, e aí esse grupo foi expandido. Então, o meu conselho é buscar outras pessoas que tenham esse sonho, que compartilham dessa expectativa de melhorar as coisas na política. se juntam um grupo, pode ser um grupo de estudo, pode ser um partido político, pode ser alguém da faculdade, e vai expandindo. Seria o meu conselho. E, por exemplo, Rodrigo, como tu consegue, principalmente, colocar essas ideias, nas leis, que você vai fazer nos projetos de leis, e ser aceito? Porque, como você tinha até comentado no início, tem muita essa resistência, tem muita essa dificuldade, às vezes, de pessoas, ah, isso daqui não vai, não tem como. Olha, eu costumo fazer leis que, explicar elas de forma que qualquer pessoa bem intencionada entenda que elas são positivas. Por exemplo, a lei de liberdade econômica municipal. Você vai vender o benefício que as empresas vão conseguir produzir mais, de forma mais rápida e com mais segurança jurídica. Por que alguém vai votar contra isso? É difícil pensar em outra lei que foi aprovada, a lei do Alvará Digital. Hoje, os comércios têm que colocar vários daqueles quadrinhos na parede, Alvará da Polícia Civil, Alvará do Bombeiro, um monte de coisas. Quais são os malefícios? Dezenas, centenas de milhares de árvores cortadas jogadas fora, pega a pauta ambiental. O tempo da contabilidade e o dinheiro que o empresário paga para a contabilidade fazer esse negócio, que não serve para nada. A própria folha de papel que tem um custo, que é pequena. tu tem as horas do empreendedor, tu tem o espaço na parede que fica feio. Então, tu vai pegando várias dores, vários problemas. Qual que é a solução? Se a gente substituísse tudo isso por um QR Code e o cara pudesse armazenar na nuvem de graça sem custo. Então, a gente ia ganhar tempo para o empresário e ia reduzir custos e ia proteger o meio ambiente. Quem que perde com isso? Ninguém. Por que você vai ser contra? Quem que vai ser contra? Então, quando você faz esse tipo de argumentação e tenta deixar as coisas bastante óbvias de quem está pelo bem e quem está pelo mal, fica difícil eles votarem contra. E é o que eu tento fazer. Ah, a gente aprovou um projeto aqui em Jaraguá, eu aprovei um projeto que se chama e adote uma área de lazer para que as empresas privadas possam fazer a gestão de praças públicas, academias ao ar livre e espaços públicos que hoje não são tão bem geridos. Para o município é bom porque ele vai ter espaços mais bem geridos, para a comunidade é bom porque vão ter praças, academias mais bem cuidadas e para a empresa também é boa porque ela consegue em troca de publicidade manter um espaço. Por que você vai ser contra? Se todo mundo quer. É basicamente isso, é você falar o óbvio de forma óbvia e de forma a constranger quem for contra esse tipo de pauta. É claro que às vezes vão ter manobras, vão ter narrativas para tentar prejudicar o óbvio e coisas boas. Isso acontece na política. Mas aí vai ter o poder de convencimento, de argumentação, de usar as pessoas a ter o favor. Só que isso também gera um desgaste muito grande para os políticos que fazem isso. Uma manobra muito grande, malabarismo muito grande. Então não é uma coisa que eles gostam de fazer e aí eles acabam passando porque geralmente o político só está preocupado com a sua eleição e tudo que for prejudicar a eleição deles não é bom. Então se a gente conseguir jogar um projeto e o voto deles custar prejudicar a eleição deles eles vão pensar duas vezes antes de querer votar contra. Como que ele consegue passar isso para o povo? O que eu vejo de dificuldade é que o povo também não consegue enxergar tudo que está sendo feito ali na Câmara do Diretor. É, eu vou te dizer nada fora muito do óbvio. Hoje eu uso a rede social, uso... É isso, não tem muito o que fazer. Rede social, às vezes até a imprensa, acabei... No começo nenhuma imprensa gostava de mim. Hoje já tem bastante gente da imprensa que valoriza o meu trabalho, respeita e dá pauta para as coisas boas, o que é bem bacana. Se tu faz o certo, as pessoas certas vão estar contigo. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi. Nem todo mundo é 100% certo, né? Então tu vai ter às vezes a pessoa mais ou menos. Mas... É isso, é fazer política. Fazer política em todo lugar. Fazer política com os influenciadores, fazer política com a mídia, fazer política com os outros colegas e com a sociedade de maneira geral. Não tem muito segredo. Sei que pode parecer muito simplista, mas... É isso. Tem uma coisa que você falou que eu só vou falar isso, né? Que a política só tem três prioridades. É a eleição, a reeleição e a terceira, seja qual for, está muito abaixo das outras duas. Que é exatamente o que você falou. E eu imagino que quando você chegou na Câmara deve ter sido um choque de realidade para os outros vereadores que estavam acostumados a fazer aquele trabalho mais ou menos, mudando nome de rua. eu acho que você contando parece uma coisa simples porque eu imagino que você é o seu dia-a-dia, se transformou no seu dia-a-dia, mas a gente escutando daqui é uma coisa assim, nossa, você conseguiu, entendeu? Parabéns, porque você trouxe essa questão ideológica, essa questão que a gente sente que a gente precisa na nossa cidade e você conseguiu fazer dar certo aí. Tem algum caso específico de alguma superação, alguma barreira que você conseguiu superar e como que você conseguiu fazer essa superação em relação à velha política? Boa pergunta, eu acho que o começo do mandato foi um marco para mim, porque eu comecei atirando para todo mundo como eu já falei anteriormente e aí nada era aprovado. Depois, eu comecei a comprar as brigas certas e eu comecei a provar um monte de coisa. Ah, teve um caso muito interessante, teve o caso das funerárias aqui na cidade que era um monopólio do serviço funerário, inclusive aqui no estado teve uma operação que envolveu prisões e um prefeito preso de Criciúma, que é uma cidade relativamente grande no estado, acho que todo mundo no Brasil já deve ter escutado falar de Criciúma, aconteceu envolvendo a mesma coisa que em Jaraguá. Em Jaraguá, os vereadores ganharam um pendrive e ganharam um envelope com uma lei que seria votada, não sei de quem, não sei de quem ganharam essa lei e foi uma lei diferente daquilo que o executivo tinha protocolado na Câmara. O executivo tem os vereadores da base, eu sou um vereador independente, o pessoal me chama de oposição, mas eu sou independente, se é bom eu aprovo, se é ruim eu rejeito. E aí foi o primeiro e único projeto que nessa legislatura os vereadores votaram contra o interesse da Prefeitura e aí votaram a favor desse projeto paralelo que chegou de alguma forma na Câmara. Nós protocolamos duas emendas, eu e a vereadora se deixar, porque também é do novo, uma para abrir o mercado, para que não tenha mais limitação de concorrente, de empresa, para fazer a liberalização do serviço, concorrência diminui o preço, aumenta a qualidade, obviamente, óbvio, às vezes precisa ser dito na política, e também para possibilitar a terceirização do serviço funerário. Primeiro, os vereadores aprovaram esse projeto paralelo, a Prefeitura vetou o projeto paralelo e reprotocolou na Câmara. E a gente estava tendo só derrota. E aí quando a Prefeitura reprotocolou, claro que deu uma chamada aí dos outros vereadores, puxou a orelha e falou, olha, o que vocês estão fazendo? Vocês estão pensando aqui o quê? Os vereadores tiveram que aprovar esse projeto reprotocolado, mas foi reprotocolado com as nossas emendas que nós tínhamos que colocar, que não limitava a concorrência e também que permitia a terceirização do serviço, o que aumenta a eficiência da prestação do serviço. E aí foi um marco bastante grande, porque foi a nossa primeira vitória na Câmara, no quarto mês, eu acho, de mandato. E aí depois disso, foi só sucesso. Acho que a gente já conseguiu aprovar mais de 50 projetos de alto impacto para a sociedade, pelo menos projetos de lei. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Vies. Aproveite e compre na viesbr.com Como que é assim, nessa questão política, e aí se eu estiver errado você me corrige, eu imagino que o ego também é uma coisa que você tem que trabalhar muito dos outros vereadores, do prefeito. Como que é essa batalha diária para conseguir, e você falou, a gente convence as pessoas trazendo a realidade, usa as redes sociais, mas você falando parece que é fácil. Como que você faz para superar esse ego das outras pessoas porque o vereador vai lá e tem a lei dele, que ele se orgulha, o filhinho dele, bonitinho ali. E é uma lei horrível. Você passa isso, porque imagino que ele chodeia aí, você não tem essa perseguição política que a gente escuta tanto que acontece por defender os seus princípios e valores e não se moldar a vontade da velha política? Teve bastante perseguição, principalmente no começo, que eu falei que eles viraram todos os canhões contra mim. Mas depois, eu comecei a saber a minha força política, e aí é uma coisa bem subjetiva, e a saber quais brigas eu comprava, com quem eu comprava. É muito inteligência política, tem a ver muito com inteligência política, de tu entender os bastidores, diz, ah, esse aqui é aliado de tanto, esse aqui não gosta de fulano de tal, se eu atacar esse cara aqui, ele vai usar isso aqui, isso aqui, isso aqui contra mim. É muito jogo de xadrez e é uma coisa totalmente subjetiva, não tem livro que explique isso. Posso dizer sim que eu sou bastante inteligente politicamente, até porque agora eu estou pleiteando a cadeira de presidente da Câmara, e para um liberal libertário como eu, ganhar a cadeira de presidente da Câmara fazendo o certo, não vai ser fácil, mas eu estou confiante que eu vou conseguir. Em janeiro a gente descobre. E como que está essa expectativa aí? Como que você faz para assumir a presidência de uma Câmara? Eu estou conversando com os vereadores, estou usando a minha votação histórica na cidade, estou usando a opinião popular, estou usando também o interesse do executivo de se aproximar de mim, porque eu tenho uma boa imagem na sociedade, não tenho rejeição, as pessoas estão falando do meu nome, então tá bom, o executivo quer falar comigo? O que vocês acham de me apoiar para a presidência da Câmara? O que vocês querem? Vocês querem cargo? Vocês querem alguma coisa errada? Isso não vai ter. Agora, se a gente for moldar em base republicana, vocês podem ter um presidente que vai agradecer os vereadores que votaram nele, vai reconhecer o trabalho, ou a gente pode comprar uma briga, eu vou colar um monte de adesivo nos carros da cidade, eu vou mobilizar as pessoas para ir na Câmara fazer protesto, eu vou mobilizar as pessoas de mídia que eu tenho do meu lado para mostrar que vocês estão com um projeto de poder pessoal e do outro lado tem uma opção de um cara que quer assumir a presidência da Câmara para representar a vontade das pessoas, a vontade popular, e isso é verdade, as pessoas estão me cobrando isso, que quer trazer mais transparência, quer trazer mais gestão, quer trazer mais seriedade, vocês vão ficar do outro lado? Vocês têm certeza? Olha, vai custar a cara essa briga. Então, é isso, estou tentando simplificar aqui, mas realmente na minha cabeça é uma coisa bastante simples. Claro que na prática é um pouco mais difícil, mas é a minha vida, minha profissão, agora, minha profissão, dá até vergonha de chamar política de profissão, mas no segundo mandato é difícil de fugir. Eu sou empreendedor também, eu juro, eu não sou político, não estou aqui para roubar, eu empreendo também, eu sei o que é pagar impostos e receber pouco do governo, isso é legal também, porque me deixa sempre com os pés no chão de tentar melhorar essa situação. E nessa brincadeira, assim, até quando eu tinha falado da parte de xadrez, tu vê que cada vez mais a velha política está ficando em cheque, como que está sendo? Eu não sei, não sei se eu vivo numa bolha, porque para mim é muito difícil dizer, o meu público é contra essas práticas e eu sobrevivo disso, só que ainda tem muita compra de votos, existe muito ainda troca de favor. Na minha bolha, que é a bolha da política do Partido Novo que eu estou inserido e que eu faço parte, que eu ajudo a crescer, é um reflexo, porque há duas eleições atrás municipais, não tinha Novo em lugar nenhum de Santa Catarina. Hoje, pertinho de mim, cidade vizinha de Jaraguá, Joinville, o prefeito é do Novo, está com quatro vereadores novo eleitos, na minha cidade, a gente tem dois vereadores eleitos, eu sou um deles, nas cidades vizinhas, todas elas teve candidatura do Novo, só uma pequena cidade, bem pequena mesmo, não teve candidatura do Novo, mas já querem instaurar o Novo. Em Pomerode, tem dois ou três vereadores eleitos do Novo, ficou para a mesma coisa, cidades próximas de mim. Então, a minha ideia é que está tendo uma renovação. Agora, de quem que está se ocupando esse espaço, se está se criando um público novo ou só está atendendo uma demanda reprimida que nenhum outro partido atendia, eu não sei dizer. Eu acho que é um pouco dos dois, sabe? A gente está encontrando um público que não nos conhecia, mas também está criando um público que está valorizando cada vez mais fazer o certo e está dando esperança para esse público. Ah, mas na cidade em que eu estou escutando eu nem sei falar o que é partido novo, nem sei de um político liberal. Pode ser que não tenha, mas aí está na tua hora de assumir essa responsabilidade, começar a achar essas outras pessoas que estão na sociedade dispersas e não estão trabalhando em função disso e se unir, fazer o grupo que eu recomendei anteriormente e aí crescer, apoiar uma candidatura do jeito que for. E, por exemplo, estou falando bastante dessa parte de pessoas que realmente um dos grandes problemas que a gente vê é ganhar o PWA, certo? As pessoas não estarem ocupando essas vacunas, mas além disso também tem projetos, tem ideias em si que podem brindar e podem dificultar do vereador de fazer aquela velha política, de fazer todos esses escândalos e tudo mais. Tem várias ideias. A simples presença de alguém honesto na Câmara de Vereadores já inibe isso, já inibe as conversas, já muda o discurso, já faz com que eles estejam desconfortáveis de fazer o errado. Isso automaticamente faz com que o errado não seja feito de tantas formas. Eu acho que é o principal, é a presença do certo inibe o errado, ocupar o espaço do errado, fazer o certo. Eu escutava muito que fazer o errado era muito mais fácil na Câmara de Vereadores. Hoje não. Hoje tem-se vergonha. O Mises sempre falava que ideias, apenas ideias iluminam a escuridão. Quando você defende, você propaga e você contagia com boas ideias, você vai criando um movimento disso. Quando você fala olha, eu vou contratar pessoas por critérios técnicos e dá certo, outras pessoas na sociedade vão entendendo que isso pode ser feito de forma real. E agora, o que eu quero fazer é assumir a presidência da Câmara para quê? Para contratar pessoas de forma técnica. E essa é uma construção que é feita ao longo de vários anos, ao longo de várias conversas de forma subjetiva e dispersa na sociedade. E que cada indivíduo tem a sua responsabilidade e a sua força para fazer isso acontecer. Como que a política nacional e estadual influencia nas cidades? Na experiência que você já teve em relação à emenda, em relação a alguma pressão externa para na cidade passar algum projeto ou um apoio a algum deputado que vai se eleger? Como que é essa conversa do municipal com o estadual e nacional? Com a política tradicional, eu sei que ainda é bastante presente essa escadinha, né? O vereador apoia o deputado, o deputado apoia o deputado, o deputado, enfim. Comigo, não. Eu nunca tive, nunca dependi de apoio nenhum para entrar, mas sempre gostei de apoiar boas pessoas. Eu sempre fui um político livre, assim. E até antes de ser político, sempre fui livre. Nunca fiz troca de apoio para fazer escadinha ou coisa parecida. Eu acho que se for feito de maneira republicana, está ótimo. E com relação à influência de governadores ou de presidentes nas eleições municipais, aqui na nossa região não teve tanta influência, sim. O Adriano Silva, que foi eleito prefeito de Joinville com uma votação histórica, com 79% de votos, ganhou de um candidato do PL, que era um deputado bastante conhecido no Estado, Sargento Lima, e ganhou de um ex-prefeito da cidade dele, Joinville, que era do PT. Então ele teve 80% dos votos contra o candidato do Bolsonaro e contra o candidato do Lula, que eu imagino que somados os dois, eles devem ter tido 80% da votação na cidade, ou Lula ou Bolsonaro. Na verdade, só o Bolsonaro teve já 80% dos votos. Mas mesmo assim, esse discurso não conseguiu se vencer do Adriano Silva. O Adriano Silva conseguiu mostrar e fugir dessa polarização, e fugir dessa ideia de todo mundo vai teclar 22 ou coisa parecida. Palmas para ele. E eu também, nunca, eu tenho um discurso bastante técnico até na minha atuação e muita gente me cobra, vai ter que dar uma baixada de nível, vai ter que dar uma mitada para poder crescer na política. Eu não fiz isso e pretendo não fazer. Eu estou sendo valorizado pelo meu trabalho, de forma técnica, pelo discurso técnico e espero continuar podendo ser valorizado dessa forma. Eu vejo você falando sobre todo esse movimento do novo, do liberalismo, de prosperidade na sua cidade e outras cidades próximas. E eu sou de Indeatuba, São Paulo. Em São Paulo, eu imagino que outros estados, até mais para cima, mais para o Nordeste, a gente sente que isso está muito fora da nossa realidade, tudo que você está falando. Eu acho que é muito difícil trazer essas ideias liberais, de prosperidade. Eu vejo como a esquerda e principalmente o centrão que chega a ser pior que a esquerda em alguns casos, dominando muito esse discurso. Como você acha que a gente propaga, falando mais na questão das ideias, nem tanto de política, como a gente propaga essas ideias de liberalismo, Mises, para essa população mais jovem ou mesmo mais velho que hoje não está tão interessada na política, mas que se a gente não começar agora, eu acho que, aliás, precisa começar agora para ver a mudança acontecendo lá na frente. Eu acho que esse podcast é um bom exemplo de como fazer isso. Não tem barreiras geográficas, não tem barreiras financeiras. Quem tem interesse está aqui para escutar, para aprender e para adquirir conhecimento. não é uma tarefa fácil. Uma das primeiras coisas que eu fiz dentro da política foi criar um grupo de estudos liberais. Ele acabou não se perpetuando, mas eu quero conseguir retomar isso, porque eu acho que são mecanismos de criação de novas lideranças muito importantes. Mas, falando um pouco de termos mais práticos, aí vamos falar de uma eleição, por exemplo. Na primeira campanha, eu falava muito dos ideais liberais. Eu falava que eu era libertário. Hoje, eu não falo isso. Mas as pessoas sabem que eu sou. As pessoas liberais sabem que eu sou. E eu acho que por isso eu consigo convencer mais pessoas a se tornarem liberais. Usar uma outra linguagem mais acessível, mas para defender a mesma coisa. Defender a privatização dizendo que aumenta a eficiência da empresa, aumenta a entrega e que reduz o custo. Mas sem necessariamente falar em privatização. Não que eu tenha algum problema em falar, eu falo isso abertamente. Mas a ideia é de você vender o benefício e não tanto como fazer. Eu não tenho muito forte no meu discurso as pautas liberais, apesar de ser um liberal raiz. Eu vendo mais do benefício e eu acho que eu consigo atingir um público maior com isso. E está tudo certo. Só que eu não fico tentando imitar sobre coisas como imposto é roubo e tal. Inclusive eu fiz o meu adesivo de imposto é roubo na campanha. Quem quisesse imposto é roubo podia colar. Só que veja, tem um público nichado para isso. Só que para o público mais alto é um discurso comum. O que um político tem que falar? O discurso do político é aquilo que você tem interesse em falar, que está no teu coração, que você tem domínio e aquilo que o público quer ouvir. No meu caso, é contra os políticos tradicionais, contra as moldomias, contra aumento de gastos públicos e a favor de uma máquina pública não tão inchada. É isso que o meu público queria ouvir. É isso que eu também queria falar. Só que eu também queria falar que imposto é roubo. Eu também queria falar que viva lá, liberar, carajo. viva, eu me leio. E tudo isso. Só que não era o que eu sentia que o meu público queria ouvir, mesmo não querendo falar. Então eu só vou falar aquilo que o meu público quer ouvir e que eu também quero falar. Não é nada errado fazer isso, mas fazer essa percepção de o que é mais eficiente no teu discurso é muito importante. E para quem você fala também. É falar o certo para as pessoas certas. até pelo que tu mesmo disse, é muito nichado certas questões. Vai ter nichado certas frases ou contextos que são passados ou até você se posicionar como propriamente liberal. Vai ter uma carga de China, certo? Vai ter, lógico, a gente sabe enquanto a gente estuda nisso, qual que são os princípios liberais e como defender eles. Mas principalmente quando eu falo para o povo liberal, ele vai ouvir o que as pessoas próximas deles vão falar, o que é um liberal. E nem sempre pode ser algo positivo, né? É um desafio grande. Eu tento buscar um equilíbrio e acho que estou conseguindo fazer isso. O meu sonho depois de dar minha contribuição na política é criar um instituto liberal que não só vai formar novas lideranças, mas também apoiar elas a alcançarem cargos de poder. Eu acho que é a forma que eu... Quando eu era criança eu tinha o sonho de mudar a vida das pessoas fazendo bem. E eu acho que a política é o melhor caminho para fazer isso. Porque quando você ocupa espaço na política para fazer o bem, você também acaba tirando o mal. E é onde o poder da sociedade está concentrado. Mais do que você ajudar numa ONG, mais do que você ajudar em alguma atividade filantrópica, uma lei que é aprovada impacta milhares, centenas de vidas. Impacta em termos orçamentários muitas vezes milhões, dezenas de milhões de reais. Qual outra atividade que eu vou desempenhar, dedicar energia, consegue me dar esse tipo de custo-benefício? Acho difícil encontrar. E Rodrigo, como vencer a máquina pública? Olha, não é uma coisa fácil. Uma das coisas que me impactaram bastante lá na Câmara de Vereadores tem muitos funcionários públicos. E esses funcionários não gostavam muito de um dos vereadores. E esse vereador acabou acendendo o poder e o que ele fez foi dar a FG, que é função gratificada, é um adicional no salário para basicamente todos os servidores. E mesmo os servidores que achavam esse cara um corrupto, passaram agora a campanha toda com o adesivo do carro dele, defendendo ele nas redes sociais, pedindo voto para ele nas ruas, panfletando para ele, porque, mais uma vez, o ser humano é um ser corruptível e ele está ali para maximizar sua satisfação pessoal. Infelizmente, muitas vezes, até mesmo passando pelos princípios e pelos valores. E é muito difícil você ver dentro da política pessoas que sabem que aquele cara não é um bom cara, mas apoiando ele porque ele vai te dar mais benefícios pessoal. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, também acontecia muitas vezes de vereador eu vou votar favorável a esse projeto, só que se tu vai votar favorável eu vou cortar os cargos que tu tem na prefeitura, eu vou cortar os cargos que tu tem na Câmara. Teve uma votação que agora eu não lembro exatamente do que se tratava, mas tinha um vereador que ia votar pelo certo, que eu acho que era também alguma coisa de aumentar cargo, alguma coisa assim. Ele falou, ah, é, tu vai votar contra aumentar cargo, então a gente vai cortar os seus cargos, tá bom? E aí, ele me falou eu ouvi essa história e eu ouvi também o outro vereador que falou que ia cortar o cargo dele falar isso, aí no final da sessão eu fui falar com ele, poxa, vai firme aí, cara, vai valer a pena e tal. E aí depois da sessão ele mudou de opinião mais uma vez, só que ele falou assim, ah, pois é, eu tava aqui pensando, mas mesmo se a gente votar contra, não vai mudar nada, porque se esses cargos não forem criados nessa legislatura, na próxima eles podem aprovar o projeto de novo, eles podem colocar o projeto de novo vai ser aprovado e pode ser votado. Tá, então eu falei, então a gente rasga o nosso mandato e não vota mais nada, porque sempre vai poder alterar alguma coisa, sempre vai poder ter lei. E é incrível como o ser humano ele consegue criar, porque eu realmente acho que esse vereador, ele conseguiu se convencer na cabeça dele que fazer o errado era o certo. Eu acho que ele não conseguiu perceber, por incrível que pareça, que ele tinha sido coagido na prática pela ameaça de perda de cargos que ele tinha e por isso ele mudou a opinião dentro do subconsciente dele. Eu realmente acho isso. e isso é muito doido. Então, a gente precisa de pessoas muito sérias, muito honestas, que tenham muitos princípios e valores de maneira bem clara e saibam a importância de seguir esses princípios e valores a qualquer custo, porque se não, entrar na política e não for para fazer o certo, é muito fácil de se perder. E aí, durante a eleição, tem aquela máquina, né, dos cargos comissionados, dos próprios funcionários públicos que não podem apoiar outros candidatos que não do governo e que muitas vezes são obrigados a apoiar o candidato do governo porque daí conseguem ganhar benefícios, privilégios. É uma coisa difícil, uma coisa bem difícil mesmo, mas é possível vencer. Perfeito. E, para finalizar, inclusive, Rodrigo, como que você vê essa prospecção assim do futuro? Do Brasil, tu fala ou... Você está aqui que está conseguindo lutar contra essa corrupção, de estar lutando contra a área política, você já está no poder a repetir o plano? Eu, pessoalmente, estou bem otimista, não poderia ser diferente. Como eu disse, eu me elegi como segundo colocado na primeira eleição, muito difícil, mais de 200 candidatos, e passei um mandato bem difícil no sentido de fazer o certo na maioria das vezes sozinho e aí ter a recompensa de ser o vereador mais votado da cidade. Só para vocês terem uma ideia, o vereador mais votado do estado de Santa Catarina fez 11 mil votos na cidade de Joinville, que é a cidade que maior tem colégio eleitoral. Se eu fosse vereador na cidade de Joinville e mantivesse a minha proporção de votos que eu fiz em Jaraguá, eu faria mais de 20 mil votos. Eu faria o dobro do vereador mais votado e seria o mais votado da história de Santa Catarina. Então, isso aconteceu no domingo agora, faz menos de uma semana. Então, para mim, é um momento de muito otimismo, não tinha como ser diferente. Vendo outras figuras também se eleger, eu estou muito otimista. O que eu sei é que é um caminho bastante árduo, bastante longo e que nós precisamos e que nós precisamos de novas lideranças. Eu vou dedicar a grande parte da minha vida para poder formar novas lideranças. Tentar simplificar o meu caminho e abrir caminhos para essas pessoas. É o que eu quero fazer. É que eu acho que eu vou conseguir contribuir para uma sociedade melhor. Eu, como indivíduo, pretendo fazer isso. É meu objetivo de vida. Perfeito. Inclusive, espero todo sucesso nessa trajetória porque é o que o Brasil precisa, é o que o Brasil necessita de conseguir ter essa esperança, de conseguir ver essa iluminação dessas ideias. Rodrigo, muito obrigado pelo episódio, foi um episódio maravilhoso e aos felizes que estão acompanhando até agora, também muito obrigado por estarem assistindo e até uma próxima. Até mais. Até mais. As opiniões do convidado não representam a posição do Dama de Ferro enquanto instituição.